Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, em que nós vamos conhecer um conteúdo novo, né? Já conversamos aí várias aulas, né? Passado, na nossa unidade passada, a gente falou muito sobre paisagens, transformação de paisagens, conhecemos muito bem sobre as paisagens rurais, que é a do campo e urbana, que é da cidade, inclusive já trabalhamos esse assunto nos TDs. Então, agora a gente vai passar a conhecer outra dimensão da geografia, que a gente vai hoje conhecer o relevo da Terra. E a qualquer momento você pode dar um pause aí no seu vídeo, deixa eu só ver aqui, e pegar o seu livrinho, colocar na página também, para que você possa acompanhar essa aula, né? de geografia. E a tia Diana está pegando aqui o livro dela, para que vocês possam acompanhar. Bom, gente, opa, aqui, ó, o nosso livrinho de geografia, e aí vocês vão colocar na página, vamos lá, conhecendo o relevo, né? Nós já conhecemos todos os outros assuntos anteriores, e aí hoje nós vamos começar a conhecer essas coisas novas. Muito legal também, tá certo? Um assunto bem interessante. Página 31 do seu livrinho, tá certo? E aí eu vou fazer aqui a explicação do conteúdo, conversar com vocês sobre isso, para que vocês possam aí fazer atividades com mais clareza, né? Bom, vamos lá. A crosta terrestre, lembra que a gente falou sobre isso, sobre crosta terrestre lá em ciências, já vimos como é que se forma, né? Como é, quais são as partes dessa crosta terrestre. E é a parte onde a gente pisa, onde a gente mora, né? Que é a atmosfera. E aí, essa parte aí da Terra, gente, ela apresenta diferentes formas. E essas diferentes formas, nós damos o nome de relevo, ou de acidentes geográficos. Resumindo, o relevo é o conjunto das diferentes formas de terreno na superfície da Terra. Todos os tipos de terreno que a gente encontra, né? Na Terra, nós damos o nome de relevo. Esse relevo, ele pode ser modificado pelo homem, por nós, né? Pela humanidade, para a construção de coisas. Construção de estradas, construção de túneis, construção de pontes, construção de cidade. É a chamada transformação. Como a gente já estudou anteriormente, que a gente transforma as paisagens. Bom, e aí, nós temos vários tipos de relevo na Terra. E nós vamos conhecer de um por um, tá certo? Então, vamos lá. Na página 32, né? A gente tem aqui as diferentes formas de relevo que a gente tem na Terra. Primeiro, o dele é a planície, que são terras planas que podem ter pequenas ondulações. Então, isso é a planície, como a foto mostra. Os planaltos, gente, já são as terras mais altas que as planícies em uma grande extensão de terrenos elevados. Ou seja, tem alguma coisa, rocha, ou uma pequena elevação, né? Em geral, nos planaltos, há processos de erosão. Por exemplo, erosão, deslizamento de terra, abertura da terra, enfim. Acontece a erosão. As montanhas, é outro tipo de relevo. São uma grande massa de terra e rocha. Bastante elevada, né? Como é quem que já ouviu falar em uma montanha, né? Acima do terreno que rodeia. Por exemplo, tem ali um terreno grande, aí tem um negócio bem grande, são as montanhas. Essas montanhas, gente, elas têm duas partes, né? A parte mais alta da montanha chama-se cume ou pico. Cume ou pico. E a parte mais baixa é a base ou sopé, a base da montanha. Lá em cima é o seu pico. O monte e os morros, ou os morros, são elevações de terras menores, são mais baixas que as montanhas. E que aparecem de forma isolada. De vez em quando a gente encontra uma elevaçãozinha. Por exemplo, a gente vai viajando para algum local e aí a gente vê uma pequena ondulação. Eu mesma sempre vejo viajando para o interior. Então, de vez por outra, nada a ver assim. A gente vai numa planície e aí a gente de repente olha para o lado e tem uma elevaçãozinha. Isso são os morros. É uma pequena elevação isolada. De vez em quando é que tem isso. A serra ou a cordilheira já é diferente das montanhas, né? São os montes com picos e consiste em uma sequência de elevações mais ou menos ligadas entre si. Então, já são mais vezes, né? Já são mais vezes e formam um conjunto. Conjunto de montanhas, né? As montanhas, né? São elevações. Elas podem ter poucas, né? Poucas montanhas. E as serras são várias. Aí quando temos várias, aí a gente chama de serra ou a cordilheira. E depois, lá no finalzinho dessa explicação, vou mostrar para vocês uma dessas cordilheiras muito famosas, muito procuradas para as pessoas que gostam de praticar aventuras. Tá bom? O vale. O vale pessoal é o terreno baixo que fica entre as montanhas, os montes ou os mons. Geralmente, esse espaçozinho que vocês veem, geralmente tem um rio, tem um riachozinho e às vezes apresenta moradias, né? Tem pessoas que moram nos vales das montanhas. Por exemplo, tem as montanhas. Lá no alto das montanhas, entre as montanhas, tem pessoas que moram, né? Em outros países, por exemplo, tem muito. A ilha. A ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados e a gente conhece muito bem a ilha. Geralmente, vocês até em paisagens, assim, quando vocês estão criando desenhos, vocês sempre desenham a ilha, né? Que é sempre um morrinho, uma terrazinha lá no meio da água, né? As dunas são montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos. A gente também conhece as dunas quando a gente vai para a área do litoral, né? A gente sempre vê as dunas e essas dunas, gente, elas podem se modificar através da ação dos ventos. Por exemplo, às vezes a gente vai em uma praia, tem uma duna bem alta, bem alta mesmo e quando outro dia você chega lá, esse morrinho, essa duna já nem existe, tão alta ou às vezes nem existe. Então, a ação dos ventos, ela também, ela carrega, né, aí as dunas. Ela muda a posição, muda a paisagem. E por fim, as restingas, que é uma faixa de areia depositada paralelamente à linha de costa primitiva ligada à terra por uma extremidade. Em muitas praias, é, por exemplo, aquele, aquela terra diferente de areia das dunas que fica da praia às vezes. Tem a praia antes de chegar na praia, tem esse tipo de vegetação. E as restingas, gente, ela sempre apresenta uma vegetaçãozinha, tá? com flores, rasteiras, digamos assim, uma vegetação rasteirazinha. São, geralmente, vegetação bem típica mesmo do litoral. Não é árvore alta, nem são os coqueiros, não são isso. São esse tipo que vocês estão vendo aí mesmo na imagem, tá? Geralmente, por exemplo, as dunas, quando é duna, ela é só duna, pura, puríssima, sem nada. As restingas já são essa vegetação que cobre um pouco essas dunas, ou até muitas vezes um pouquinho diferente o terreno. É uma areia um pouco diferente, mas também bem parecida com as próprias dunas, areia das dunas. Bom, aqui é uma imagem de todos os, como é que eu posso dizer, de todos os relevos, né? De todos os relevos aí mostrados em uma só imagem. aí tem a colina, que foi uma palavrinha que veio, mas a gente sabe que a colina é uma elevaçãozinha. A depressão, que é uma parte que tem o plano alto, e aí a parte que desce do plano alto chama-se depressão. A planície, a parte plana de onde as pessoas moram, de onde as pessoas constroem casas, enfim, né? Bom, só pra mostrar pra vocês mesmo entender é uma imagem em som. E aí, pessoal, nós temos aqui o vale, como eu falei, tem umas casinhas aí, tá vendo? O vale, que é entre as montanhas. Aqui, nós temos uma devastação de relevo, e eu vou mostrar pra vocês que é o acidente em Mariana, lá em Minas Gerais, pela explosão dessa barragem, e a gente pode ver que às vezes a ação do homem, ela pode modificar o relevo de um local, né? Causando aí um acidente, acidentes na própria terra, e aí, por conta disso, muda o relevo daquele local. E aqui, nós temos planície e planalto, né? Pra vocês verem, ó, planície e o planalto, ó, pra vocês verem como é o planalto. E aqui, nós temos a cordileira dos Andes. Gente, a serra, né, gente? Aqui é uma serra, ó, a serra, as montanhas, que geralmente, muitas delas são geladas, e aqui é a cordileira dos Andes. Lá, aquela imagem também que eu falei, também é, tá, gente? São pessoas caminhando pra lá. Mas olha só, a cordileira dos Andes, ela fica no Peru, né, é uma parte, né, desse país muito procurado, né, pelas pessoas que se aventuram, que gostam de escalar montanhas. É uma montanha gelada também, e, assim, o local pra chegar até o pico dela é de muita aventura, eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar, mas, assim, tem muitas pessoas que gostam, essas pessoas que escalam, né, gostam de escalar montanhas, bem procurado mesmo, inclusive brasileiros já foram, e, assim, é bem legal, eu assisti alguns vídeos sobre isso, muito interessante, né, e queria deixar pra vocês essa curiosidade, como eu sempre falo pra vocês, serem pesquisadores, e aí alguma coisa que chama a atenção de vocês, pesquisa, dá um Google aí, e pesquisa sobre, tá? A cordileira dos Andes, ó, ela é uma vasta cadeia montanhosa, né, que consiste em várias montanhas, conjunto de montanhas, ao longo da costa ocidental da América do Sul. O clima dos Andes é muito variável, pois depende da latitude e da altitude, olha aí, gente, como é legal. A temperatura amena até aos 200 mil, 2 mil metros, mesmo em plena região tropical. Acima disso, assume valores mais baixos, chegando ao ponto do seu pico mais elevado, estarem sempre cobertos de neve. Então, o clima baixa, né, o frio, pega mesmo, e aí, fica bastante gelado. Isso aí é a cordileira dos Andes. Gostei muito, eu trouxe pouca pesquisa, só pra mostrar pra vocês mesmo, mas despertando a curiosidade de vocês. Bom, turminha, na páginas 34, 35 e 36, vocês vão responder, né, de acordo com o que foi dado aqui, pesquisando no seu livrinho, né, página 34. A primeira, tem lá a dica, e aí você lê e logo você descobre. Por exemplo, na questão 1, tem assim, leia as dicas e descubra quem sou. Item A, sou diferentes formas de terreno da superfície da terra. Tia Diana leu bem no iniciozinho da explicação. Quem é? Sou o agente natural que modifica o relevo. Um elemento natural. Não é o homem, é um elemento natural, que quando acontece, pode modificar o relevo, porque, né, cai do céu, a dica que eu estou dando, né, vem lá das nuvens. E vocês vejam aí. E modifica, olha só, o relevo construindo túneis. Quem é? Tia Diana falou. Aí aqui tem, observe o mapa do Brasil e a legenda, depois classifique o tipo de relevo do estado onde você mora. E aí nós vamos ver, você vai observar o mapa, vai procurar aí o Ceará. E aqui no Ceará, gente, deixa eu ver aqui. E aí você pode até pesquisar no Google. vai lá no Google. Relevo do estado do Ceará. E aí você vai ver, pode ser que apresente mais do que um, enfim, né, dá uma pesquisada aí, isso é muito importante. Nem vou deixar a resposta pra, né, deixar a curiosidade de vocês serem pesquisadores. Na página 35, tem uma questãozinha que tem os números, aí você vai só colocar de acordo com os números quem é o relevo. e aí é bem parecido com essa imagem aqui, tá, gente, ó. Deixa eu chegar bem parecido com essa imagem. Bem parecido. E aí você vai dizer, não é igual. A gente já não tá falando que é parecido. Aí de acordo com a numeração, vocês vão escrever, tá bom? A quarta questão da página 35, você vai numerar conceituando cada relevo. E você vai nas páginazinhas, vai lá voltando pelo seu livro, não pelo slide que a tia Diana já deu a aula, pelo seu livrinho páginas 31, 32 e 33. Aliás, 32 e 33 tem todas as formas dos relevos. Aí você vai lendo e vai fazendo a numeração. Show de bola. Na 36, última página, você, na quinta questão, vai encontrar os nove tipos de relevo que a gente tem na Terra e depois vai responder na sexta questão o que é a ilha. Você vai lá na questão, na questão não, na página 33, 33 e tem lá ilha, você responde, a questão A, B e a sete. Você vai fazer que é sobre as ilhas. E a oitava, você vai classificar as formas de relevo. Pronto. Tudo bem, bem legal, tudo bem, bem parecido, tudo clicadinho no livro, não tem como vocês terem dificuldade, qualquer coisa, caso realmente não consigam, deixem branco quando a gente retornar, pergunta, ou dá uma pesquisadazinha e vai dar tudo certo. Turminha, então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Super beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.